olá meus amigos do youtube tudo bem com vocês aqui é o sandro do canal meu pequeno pomar em vasos pessoal é eu vou falar hoje para vocês a atualização dessa nossa frutífera que eu tenho já alguns bons anos e eu vou deixar no final desse vídeo um link para vocês verem a primeira a primeiro vídeo que eu postei né é na verdade é uma é uma frutífera da família das pitangas é pelo que eu vi ela se trata de uma eugênia amatosa e eu tenho já alguns bons anos vocês vão ver até no vídeo no final espero que vocês deem uma olhada e você dá uma olhada aqui no caso dela é ela nunca flutificou aqui na nossa na nossa casa no nosso pomar e esse ano ela começou a dar flores mais do que o normal porque o ano passado ela deu a ver se a gente consegue focar difícil focar mas ano passado ela deu acho que duas ou três flores acho que eu tenho flores aberta dela aqui eu tenho botõezinhos para abrir ó eu tenho flores que já abriram e tem aqui acho que abriu ontem a flor dela parece de uma pitanga não é muito diferente da flor de uma pitanga mesmo a as folhinhas elas também pequenininhas e ela forma como se fosse um arbusto no máximo aí de um metro não passa desse tamanho é típico dela é também chamada de pitanganã 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 no cerrado mini pitanga e até agora um frutinho foi para frente eu não consigo focar agora acho que foi então na verdade eu até estranhei o formato desse fruto que ele parece meio é acajuzado né formato de um cajuzinho ele não é redondo só que eu andei vendo algumas imagens pela internet e ela pode dar os frutos no mesmo pé na mesma árvore nesse formato e redondinho e ele fica bem vermelho esse ele estava meio verdinho agora tá laranjado e vamos aguardar para ver se isso aqui vai mudar né a cor dele o formato creio que não e eu não sei se vai vingar mais alguma coisa não aqui mas eu tô ainda com algumas florezinhas aqui e depois de acho que quase cinco anos é a primeira vez que ele dá um frutinho e deu flores né então queria tá compartilhando com vocês e vamos tá acompanhando quem sabe agora na próxima temporada já não veio mais ainda né e ela teve o tempo dela demorou bastante eu acho que aos poucos ela vai começando agora firmar mas isso aí pessoal queria tá compartilhando para vocês essa novidade né no nosso pomar e não sei o sabor desse fruto não sei nem como que é eu sei que é comestível não é nada de normal né eu nunca havia visto algo assim né mas tá aí a gente vai vai tá mostrando para vocês a atualização dela aí até o final abraço para todos aí quem puder curtir compartilhar nosso vídeo a gente vai tá agradecendo a todos tá e um grande abraço para vocês aí tchau 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 tchau